Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que já é o maior canal de linguística aqui do YouTube. A gente já tem vídeos sobre línguas como grego, persa, quétua, línguas indígenas brasileiras, línguas africanas, línguas da Índia, catalão, ucraniano, línguas eslavas, línguas célticas, uma grande enciclopédia linguística aqui no YouTube, no canal MOPC Linguística. Deixe seu like e deixe seu comentário aí embaixo, no final do vídeo. O vídeo de hoje é sobre a língua Nahuatl, ou seja, a língua dos Astecas, uma língua de uma grande civilização americana, talvez a maior, a mais complexa de todas as civilizações pré-columbianas das Américas, que floresceu no México, no período que a gente chama de Idade Média. Os Astecas eram, na verdade, um povo originário. Os ancestrais dos Astecas originalmente migraram da região que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos, a região do estado de Novo México, Arizona, e dessa região, esses ancestrais dos Astecas, falantes da língua proto-uto-Asteca, foram migrando em direção ao sul, ao centro do México, onde eles se encontraram com os outros povos que já habitavam essa região, que eram os maias, os mixtecas, os zapotecas, os michezóques, e alguns outros dessa região, que já eram nativos dessa região tropical, da selva do México central e sul do México, e Guatemala, e El Salvador. Então aqui a gente vê a família Uto-Asteca. Esse proto-uto-Asteca era falado justamente na região do Arizona, nos Estados Unidos, se bem que existem outras teorias também quanto à localização dos falantes desse proto-uto-Asteca, que deve ter sido falado por volta de 4, 5 mil anos atrás. E, eventualmente, as migrações dessa população original formaram o ramo norte, norte, que hoje sobrevive nos Estados Unidos, e inclui línguas como o Hoppe, que é a maior de todas desse ramo norte. O Hoppe é falado por cerca de 6.700 pessoas, principalmente nos estados do Arizona, nos Estados Unidos. O Xochone, que a gente vê aí mais acima no ramo, o ramo mais divergente, é falado por cerca de mil pessoas, nativos americanos, nos Estados Unidos. O Comanche é uma língua com um nome bem famoso também, o Paiúte também, o Comanche é falado por poucas pessoas hoje, algumas dezenas só, o Paiúte também muito pouco. E o ramo sul é o ramo que deu origem ao resultado dessa migração rumo ao sul do México e América Central, que deu o ramo do Wichol, o ramo azteca, que deu origem ao Nahuatl, e também ao moderno o Azteca e o Pipiu, que é falado em El Salvador, e também outras línguas do sul do México e Guatemala, como o Caíta, o Odam, o Tepeuano, o Tepecano e o Tarahumara. Então o Azteca não é aparentado ao Maia, não é aparentado ao Mixteca, essas línguas como Maia, Mixteca, Zapoteca e tudo mais, eram já nativas dessa região do sul do México e da Guatemala, da península do Yucatán, etc. E estavam lá antes, ou seja, não tem parentesco com o Azteca, não. O Azteca é uma língua, um migrante vindo do norte, que chegou nessa região no começo da Idade Média. A gente vê um mapa dos principais dialetos Nahuatl atuais, os principais dialetos do Azteca moderno, espalhados pela região central do México, de costa a costa. As variedades modernas de Nahuatl não são tão diferentes assim do Nahuatl clássico, que é a língua que eu vou descrever aqui, vou focar no dialeto clássico, literário, Nahuatl, que é a língua como era mais ou menos cultivada, falada no século XVI, XVII, da época descoberta, quando os espanhóis trouxeram para o México a escrita alfabética espanhola e desenvolveram uma ortografia, uma literatura para esse idioma, em colaboração com os próprios indígenas, claro. Porque antes disso, os aztecas existiam apenas um sistema de semi-escrita, que tinha alguns símbolos para as palavras, mas muitos dos livros aztecas, os códigos aztecas, que foram destruídos, aliás, pelos primeiros religiosos, pelo clero católico que chegou no México na época, destruiu boa parte dessa literatura, desses livros que eles tinham, porque eram livros de uma religião proibida, de uma religião que não era cristã, e houve essa destruição, mas eventualmente alguma coisa também foi preservada por muitos cristãos também. E a gente conhece algum desses códigos aztecas até hoje, que não era bem uma escrita, eles tinham pictogramas e desenhos, uma espécie de história em quadrinho com algumas palavras que davam algum conteúdo linguístico muito limitado. Ao contrário dos maias, os maias tinham uma escrita verdadeira, e era muito mais antiga, só que nessa época que os aztecas chegaram lá no México, essa escrita já estava em pleno declínio, deixou de ser usada, então os aztecas provavelmente apenas se inspiraram na escrita maia muito vagamente, porque já era praticamente desconhecida quando os aztecas surgiram. A gente acha que tudo é igual, o maia, azteca, o meca, mixteca, tudo isso era... não é, tá? Os maias são muito mais antigos que os aztecas, e a civilização maia deixou de existir por volta, a civilização clássica maia deixou de existir por volta dos anos 700 d.C., quando os maias perderam os grandes centros urbanos e voltaram para um nível de vida mais arcaico, mais agrário. Os aztecas chegaram, vindos do norte, e copiaram alguns elementos da cultura maia, mas não muitos. Já era uma ruína ali, a civilização maia já era uma ruína muito antiga, quando os aztecas floresceram. Antes de prosseguir, a palavra mais interessante que a gente tem em quase todas as línguas do mundo, de origem azteca, é a palavra chocolate, que contudo, na língua dos aztecas, não era a palavra que nos deu a palavra chocolate, era cacauatl, que significa água de cacau. Atl é água, cacauatl, água de cacau. O termo chocolate, a gente não sabe exatamente de qual termo, os aztecas não usavam esse termo chocolate. Então a gente não sabe exatamente de onde ele vem. A gente especula que os espanhóis não gostavam da palavra cacauatl, que parecia caca, uma coisa que era feita caca, uma coisa porcaria. Talvez para criar um nome mais bonito, eles tenham adotado o termo chococatl, que era água azeda ou água amarga. Na palavra chococ, em nahuatl, é amargo, azedo, uma coisa assim. Você lembra que o chocolate originalmente não tinha o açúcar e o leite. O chocolate que a gente tem hoje é o chocolate ao leite e o chocolate com açúcar. O chocolate original era amargo. O cacau é amargo, faz uma bebida amarga. Pode vir também na palavra azteca chicoc, que era um tipo de pau, colher de madeira, e é feita para misturar e preparar o chicó. Pode ser uma mistura da palavra atl, que é água, na língua dos aztecas, com a palavra maia chocó, que é quente. Então essas são as principais teorias para a origem da palavra chocolate, que hoje é uma das palavras mais universais que a gente tem. Quanto à terminologia, por que a gente chama de azteca, méxico, nahuatl, qual é o nome certo para esse povo? Eles eram aztecas, mas falavam nahuatl. Azteca era o nome que os outros povos davam. Era o nome comum. Entre as outras definições indígenas, que era dado para os aztecas. Os aztecas chamavam a si mesmos de mexicatl. No singular, mexicá. No plural, de onde vinha a palavra méxico. Inclusive o próprio espanhol, originalmente, pegou essa palavra méxico, com o som de x no meio. O x representava o x. Mas o espanhol sofreu uma mutação fonética. Logo depois da descoberta das Américas, o espanhol sofreu uma mutação fonética, que fez com que o som de x virasse r. Virasse um africativo a velar. Então, méxico virou méxico. Mas na palavra azteca original, os aztecas pronunciavam méxico. Curiosamente, nós no Brasil preservamos, porque os portugueses que vieram para cá ouviram os espanhóis falando naquela época, ouviram a história dos aztecas a partir dos espanhóis, e então absorveram a pronúncia que eles tinham naquela época, méxica. E a gente preservou até hoje isso, porque no português o x continuou existindo. E méxica, então, era o nome que os aztecas gostavam de dar para si mesmos. Vamos para a língua em si, na fonética. O náhuatl não é uma língua tonal, é uma língua que tem uma sílaba tônica, que tende a ser a penúltima, ou às vezes a última, como é em português. Ela não tem oclusiva sonora, só as oclusivas surdas p, t e c. Ou seja, não existe b, nem d, nem g. Não tem as lábiodentais f e v. Também não tem o som do z, o z. E não tem o som do r, r. Um dos fonemas mais típicos do náhuatl é justamente esse som do tl. Muitas palavras têm esse tl, que é pronunciado tl. Tla, tl, tl. Não é exatamente tl, como a gente falaria, como em atleta, não é isso? O l que vem depois do t é um tl, tl, é lateral. É uma aplicativa lateral, mais ou menos tl, 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 náhuatl, atla, tlém, tlém. Nem todos os dialetes modernos de náhuatl preservam esse som original da língua clássica. E também tem a oclusiva glotal, que é chamada, na literatura espanhola, chamada de saltilho. O saltilho é muito comum, e é a parada glotal, que a gente tem como a, 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 e, i. Às vezes é no final da palavra, né? A, a, e, i. As vogais já são quatro da língua dos aztecas. A, e, i, i, o. Elas podem ser longas ou curtas. A ortografia que eu vou usar aqui nesse vídeo é a ortografia clássica do azteca, do náhuatl clássico, que é usado na literatura em azteca, em náhuatl, até hoje. Inclusive tem até uma wikipédia em náhuatl, você pode consultar facilmente. Ela usa as convenções mais ou menos similares à do espanhol. Então o som do que e do que, que são similares às nossas também, é escrito com que o e e que o i. O som do w é escrito como h, u, mais uma vogal. Então, por exemplo, o a é pronunciado o a. O h em si é mudo. O h está só aí para indicar que o u que o segue é uma semivogal. A palavra náhuatl, muita gente acaba pronunciando errado, é pronunciar o h como se o h fosse uma consoante aí. Não é verdade. Não é náhuatl. Não tem o som de h aí na garganta. O som lotal do h não existe. Ele está meramente para representar o som que equivale ao w, náhuatl. A letra c antes de e e i é pronunciada como s. É a mesma coisa com o z. Como no espanhol, que também não tem o som de z, a letra z quando aparece na ortografia náhuatl representa o som do s. É um som surdo, não tem z. O saltilho, ou seja, a parada glotal, na ortografia clássica do azteca, é representada com o acento grave ou com o acento circunflexo na vogal. O grave é usado se a vogal está no meio da palavra, ou no começo, e o acento circunflexo é usado quando a vogal está no final da palavra. Simboliza que depois da vogal tem um saltilho. Aqui nesse vídeo eu não usei essa, foi a única discrepância que eu adotei em relação à ortografia clássica do anáhuatl. Eu vou usar a vogal sem esses acentos, mas vou colocar uma apóstrofe depois da vogal para indicar a presença de uma parada glotal no idioma. As vogais longas na ortografia clássica do azteca são escritas com um macron em cima, que é essa linha reta em cima da vogal, a, e, i, o. Na gramática em si, o anáhuatl clássico é uma língua acusativa, ou seja, não é uma língua ergativa, ao contrário do que acontece com o maia e várias línguas dessa área linguística da América Central, que são línguas muito ergativas, tem uma ergatividade muito clara. Quem não sabe o que é ergatividade, veja o meu vídeo de Yanomami. O Yanomami é uma língua aqui do Brasil, nativa, também é ergativa, bem como o georgiano e algumas línguas da Índia. Então vocês podem assistir meus vídeos de georgiano, meus vídeos de línguas da Índia e no canal para entender o que é ergatividade. A posição das palavras principais, a posição do sujeito, do verbo ou do objeto, é bastante livre em Naumat. Pode ser SVO, pode ser VSO, pode ser SOV, assim, ela varia muito. No decorrer do vídeo eu vou explicar exatamente quais horas são preferidas, em qual situação, mas realmente há muita liberdade nesse quesito. É uma língua que tem posposições, ou seja, geralmente o equivalente a nossas preposições são palavras colocadas depois do substantivo, no final do substantivo, geralmente como sufixos, na verdade. O sintagma nominal em Naumat é estritamente DAN, ou seja, determinante, adjetivo, nome. Então você não fala essa casa grande, você fala essa grande casa. Primeiro vem o determinante, como esse, aquele, depois o adjetivo segue, e por último vem o nome, o substantivo. Não tem gênero gramatical, como feminino, masculino, ou classes gramaticais, como existe nas línguas africanas, ou seja, não tem um gênero que exija alguma concordância de gênero por parte do verbo ou do adjetivo com um nome. E os interrogativos do Naumat clássico são frontalizados. Isso é bastante curioso, porque a maioria das línguas fora da região da Europa, e o pedacinho do Oriente Médio, tipicamente o interrogativo não tende a ser muito frontalizado, tende a ficar no lugar original dele, que é ocupado na frase afirmativa mesmo. Aqui a gente vê o quadro pronominal em Naumat clássico. A gente vê as várias formas dos morfemas de indexação de pessoa, tem uma forma curta na primeira coluna do pronome independente, tem uma forma independente, longa, que termina com WATH, tem um prefixo do sujeito verbal que está exemplificado nas colunas seguintes, com o verbo UAH e o verbo MIKI, que significam partir e morrer, para indicar como esses prefixos de sujeito verbal aparecem com um verbo. Um verbo que começa com vogal EUA e um verbo que começa com o sonante MIKI. Na penúltima coluna a gente tem o prefixo do objeto do verbo. O verbo em Naumat, ele obrigatoriamente concorda com a pessoa e o número do seu objeto também. Então você tem que necessariamente incorporar o prefixo objeto se o verbo for transitivo. Depois a gente tem o prefixo possessivo, que indica a posse pessoal, meu, teu, dele, nosso, etc. Observe aí que o Naumat não tem a distinção, o Naumat clássico pelo menos não tem a distinção entre primeira pessoa inclusiva e exclusiva, que é uma característica muito comum nas línguas das Américas, mas eu descobri, pesquisando em línguas Naumat modernas, que tem muitas línguas Naumat modernas que tem sim essa distinção. A gente vê aí que a primeira pessoa do plural tem o mesmo prefixo que a segunda pessoa do singular, te. Vocês veem aí que ela tem pelo menos o prefixo de sujeito e o pronome independente, tem o prefixo te, que na verdade originalmente esse prefixo te era o prefixo de primeira pessoa do plural inclusiva, ou seja, a primeira pessoa que inclui a segunda pessoa. Então por isso que ele tem esse pronome de segunda pessoa junto, porque na verdade é uma mistura de primeira pessoa com segunda pessoa. Em dialetos Naumat com outros dialetos, ainda se mantém uma diferença entre a primeira pessoa, inclusive e exclusiva tem um prefixo que tem me de primeira pessoa plural junto com esse te. Como a gente vê aqui nesse outro dialeto, essa tabela que eu peguei de moda gramática na Naumat moderna, um dos dialetos modernos que tem essa distinção feita claramente aí. O sintagma nominal, como eu já disse, era dan, determinante, adjetivo, nome, ou seja, é igual ao inglês. Você fala essa boa pessoa, você não pode falar essa pessoa boa, nem pessoa boa essa. In quali tlacatl. Você pode classificar um substantivo com outro substantivo também, porque não existe muitos adjetivos em Nahuatl. Então essa pessoa mexicana ou essa pessoa azteca, se fica in mexicatl, tlacatl. E aí a gente vê esse tl, esse tl final, é chamado de sufixo absoluto, ou absolutivo, que é usado em muitos substantivos, quase que obrigatoriamente, ele geralmente assume a forma tl, e tem algumas formas aberrantes, mas esse sufixo vai cair em uma série de circunstâncias. É só usado quando a palavra está no singular, e usada sem nenhum afixo, ou sem nenhuma função possessiva. A gente vê aqui que o sufixo, como eu já disse, em alguns casos é irregular. Então, kali, que é casa, no sufixo aí é se li. Então você tira o li e o radical da palavra é cal. Em alguns casos tem a mais estranha, que o mitin, que é peixe, in, que é o sufixo absolutivo, a forma, o radical da palavra é mit. Tem alguns substantivos que não tem sufixo nenhum. Quando a palavra recebe algum tipo de afixo, seja um sufixo ou prefixo, ela perde o sufixo absolutivo. Então a gente, teotl, que é Deus, o prefixo no, como a gente viu na tabela de possessivos, lá dos pronomes, indica meu, então noteo, é meu Deus. Ele perde o sufixo absolutivo. A palavra não está mais na forma básica, está na forma possuída, ela perde. Kali é casa. No cal é minha casa. Perdeu o sufixozinho. A formação do plural é feita, geralmente, tirando também o sufixo absolutivo. Em alguns casos, você substitui o absolutivo, o sufixo absolutivo singular, por um saltilho, mas tem várias irregularidades. A formação do plural é bastante irregular, mas ela está restrita a nomes animados, ou seja, seres inanimados, como pedras, montanhas, rios, substâncias, instrumentos, não formam plural. Só palavras como tlacal, pessoa, faz plural tlacal, tlacal, teotl, que é Deus, faz plural teteo, totli, coelho, tototin, coiotl, coiotl, faz plural koyome. Na forma possuída, que tem aqueles, por exemplo, o prefixo de possessão pessoal, palavras que terminam em vogal, levam o sufixo u, além disso. Então, tec é pedra, noteu, é minha pedra. Titi é cachorro, notitiu, meu cachorro. Aititi é uma palavra que não tem sufixo absolutivo, então ele não perde esse final no possessivo. Siuach, mulher, no, notiuau, minha mulher. Quando o nome está possuído, ele pode ir para o plural, não usando o plural original dele, aquele plural absolutivo, mas usando um plural possuído, diferente, que tipicamente termina com wan. Então, pili, é filho, no pil, é meu filho, no piluan, são meus filhos. Noteu, a gente já viu que é meu Deus. Noteuan, são meus deuses. A forma genetiva também exige o possessivo, no termo possuído, no termo possuidor. Então, quando você fala, por exemplo, a casa da mulher, você tem que falar como a mulher, a casa dela. A mulher fica na forma absolutiva, mas a palavra que é possuída, no caso, a casa, tem que receber o prefixo de posse, e ficar na forma contraída. Então, você pode falar, iqal, siuach, casa dela, a mulher, ou siuach, iqal, a mulher, a casa dela. Isso significa a casa da mulher, assim que você faz o genetivo, inauatla. Também tem um vocativo, que o substrativo pode entrar, que ganha um e, átono, um e tônico no final, mas curiosamente, isso só é usado por homens. É uma distinção de gênero bastante curiosa, que também não é tão tão incomum nas línguas nativas da América, porque tem muitas línguas, inclusive o do Brasil, e existe quase uma língua separada para homem e para mulher, com gramáticas separadas, palavras separadas. Pulando um pouco aqui para o verbo, a gente vê que os prefixos que a gente já viu naquela tabela, eles marcam tanto o sujeito quanto o objeto do verbo. Então, a gente tem o verbo ita, que é ver, nita, é eu vejo, o prefixo ni, aí o n, se tem um n sozinho, ele marca a primeira pessoa, sujeito. Mas eu te vejo é ni mitzita. Eu sei mitz, indica que o objeto é você. E o ni no começo indica que o sujeito sou eu. Então, eu te vejo. O prefixo ki, indica que o objeto é de terceira pessoa singular. Então, nikita, eu vejo ele, eu o vejo, ou eu a vejo, eu vejo ela. Não distingue gênero, nem na terceira pessoa. Não tem diferença entre ele e ela. Tinetita, aí indica que o sujeito é você, mas o objeto net sou eu. Então, tu me vê, se você me vê. Netita, aí tem um prefixo net também, que indica que o objeto sou eu. E o prefixo antes de net não tem nada. O prefixo zero indica que a terceira pessoa é o sujeito. Netita, ele me vê, ou ela me vê. Nikim ita, o prefixo kim, indica que o objeto é a terceira pessoa plural. E o ni, indica que o sujeito sou eu. Então, nikim ita, eu os vejo, ou eu as vejo. Ti tetita, tu nos vês. Ou seja, você está vendo a gente. Ti é o prefixo de sujeito da segunda pessoa. Tete, indica que o objeto é a primeira pessoa plural. Vamos ver aqui mais outro verbo. Tlazotla, amar, nimitz tlazotla. Eu te amo. O ni indica que o sujeito sou eu. O mitz, indica que o objeto é você. E o verbo tlazotla, no final. Ti neti tlazotla. Daí é tu me amas. Ti indica que o sujeito é você. Neti, indica que o objeto sou eu. Ti neti tlazotla. Tik tlazotla. Indica que o sujeito é você. E o objeto é marcado por esse C aí, que marca o som do K. Esse som do K, que parece aqui um C sozinho, ou como Q. o I, uma vogal eufônica, que às vezes é colocada para evitar consoantes demais com essa palavra. Daí vira aqui o I. Ti tlazotla. Você ama ele. Você ama ela. Tu o amas. Tu a amas. Mitz tlazotla. Ele te ama. Aí a gente tem o mitz, que indica que o objeto é você. E antes do mitz a gente não tem nada. Ou seja, a ausência de prefixo de sujeito, indica que o sujeito é a terceira pessoa. Indubitavelmente. Então a gente tem aqui, como eu já disse, a inserção eufônica desse I, no caso de sujeito, objeto e terceira pessoa, quando o verbo é iniciado para o consoante. Daí você evita que fique um monte de consoante no começo. Então tlazotla é amar, para indicar que o sujeito e o objeto são de terceira pessoa, no caso de ele a ama. Uma terceira pessoa ama ou outra terceira pessoa. Então a gente tem o prefixo zero, que marca o sujeito. Então não tem nada. E o prefixo que, que marca o objeto. Então tlazotla, ele a ama ou ele o ama ou ela o ama ou ela a ama. O gênero não importa. Não pode ser só aquele C sozinho, senão fica tlazotla. Eles não são georgianos para ter tanta consoante junto, aglomerada no começo da palavra. Eles são aztecas, então eles têm um limite para a aglomeração consonantal. O prefixo de objeto e terceira pessoa vira de kim, ele vira kin. Isso é uma coisa muito comum na lingonauatra, que o M final quando não é seguido de uma consoante labial ou de uma vogal ou de um próprio M, ele vira N. Uma coisa que é bastante familiar também para nós aqui falando de português, né? Então, se você falar que você os ama, você ama eles, nikin tlazotla. Não é nikim tlazotla, é assim, nikim tlazotla. Todos os verbos que a gente viu até agora com o prefixo de sujeito e objeto de pessoa estavam com o sujeito singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo, como a gente viu naquela tabela lá no começo dos pronomes, o verbo ganha não só o prefixo de pessoa, mas ele também ganha uma parada glotal no final, um saltilho. Então, a gente vem no verbo ita, que significa ele vê, na forma básica. Ita, significa eles vêm, está no plural, terceira pessoa no plural. Kita, é ele o vê, aí tem o prefixo que, que indica que o objeto é a terceira pessoa. Kita, indica que eles o vêm. Aí a parada glotal no final indica que o sujeito é a terceira pessoa plural. Kim ita, é ele os vê. A gente tem o prefixo kim, que indica que o objeto é a terceira pessoa do plural, mas o verbo em si não tem parada glotal, então o sujeito não pode ser plural, tem que ser a terceira pessoa singular. Se você quiser colocar tanto o sujeito quanto o objeto no plural, você tem o kim no começo, que indica que o objeto é a terceira pessoa plural, e a parada glotal no final, que indica que o sujeito também é a terceira pessoa plural. Kim ita. Esse prefixo de concordância com o objeto, como eu já disse, é obrigatório, mesmo quando o objeto é expresso por um substantivo pleno. Então, se você quiser falar que você ama uma mulher, mesmo assim você tem que colocar aquele czinho ali, o k, antes do verbo, depois do ni, para indicar que você ama uma terceira pessoa, uma mulher. Nik tazotla in siuatl. Se você quiser falar que você ama mulheres, nikim tazotla in siuá. Aí siuá está no plural, é o plural de mulher, siuatl é siuá. E aí tem um prefixo kim, que indica que o objeto é a terceira pessoa no plural. Então, o verbo em azteca, o verbo azteca, ele concorda sempre com a pessoa e o número do sujeito e do objeto, mesmo quando o objeto é expresso por um substantivo pleno na terceira pessoa. Quando os argumentos do verbo, ou seja, o sujeito e o objeto do verbo, são expressos por sintagmas nominais plenos, substantivos plenos e não pronomes, a ordem mais comum desses constituintes é VSO. A gente tem uma regrinha de ordem das palavras aí. Kita in siuatl in kali. O verbo no começo, kita é ver, o objeto de terceira pessoa, né? Ela vê. Ela vê alguma coisa. A mulher vê a casa. Esse in, que a gente já viu na frase anterior, ele é um elemento de foco, que às vezes é chamado de determinante nas gramáticas, mas ele não é bem um determinante, ele é mais um objeto que focaliza o substantivo, eu não vou explicar com detalhe aqui, mas geralmente ele acompanha boa parte dos substantivos. Então, kita in siuatl in kali. Siuatl é mulher, kali é casa. Kita in siuatl in kali é a mulher vê a casa. Usa in animados, como eu já disse, não tem plural, então elas sempre contam como terceira pessoa do singular. Então, quando você fala ni kita in tel, é eu vejo a pedra ou eu vejo as pedras. tetl, não tem como distinguir tetl, se é plural ou singular, ou o substantivo inanimado não tem essa distinção. Tem também o prefixo de objetos indefinidos, que é te, para objetos animados, e xa, para objetos inanimados. Então, o verbo cua é muito usado com esse prefixo xa, porque ele meio que transforma um verbo transitivo, como cua, num verbo intransitivo, porque você vai comer alguma coisa. Então, ni tla cua é eu como algo, ou seja, eu estou fazendo uma refeição. Você está usando ele como um verbo intransitivo, ni tla cua é eu estou comendo. Ti tetla zotla, nós amamos alguém. E tem também o prefixo reflexivo, que tem essa vogal o, mas a consomência típica da pessoa, um pouco diferente aí, porque é m, a segunda pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, o verbo paca, que é lavar, ninopaca, eu me lavo, ti mopaca, tu te lavas, mopaca, ele se lava, titopaca. É o verbo ganhando saltilho no final, porque é sujeito, o sujeito é plural, né? Nós nos lavamos. Am mopaca, vocês se lavam. Mopaca, eles se lavam. A partícula para questões binárias, ou seja, questão binária é aquela questão que só tem uma resposta sim ou não. Você fez isso? Sim ou não? No náhuatl é quish. Quish, tikua, nakatl. Você come carne? A gente tem o verbo kua. Esses dois c's aí são porque o primeiro c é, na verdade, o prefixo de concordância com a terceira pessoa, objeto, né? O objeto é carne, então a terceira pessoa é singular. Quish, tikua, nakatl. Nesse caso, a consoante é pronunciada de maneira geminada, um pouco prolongada. Tikua, tikua. Não é tikua, é tikua. Quish, tikua, nakatl. Você come carne? Quish, tinestazofa? Você me ama? Quish, tikma, tinintakatl. Você conhece essa pessoa? Os interrogativos, que formam perguntas abertas, não binárias, ináhuatl são tle ou tlein, tleike, que é o plural dele, que significa o que quando você está perguntando para mais de uma coisa, ak, que é quem, também tem o plural, akike, kan, que é onde, kanin também é um plural. Quase todos os interrogativos têm um plural. É no caso de onde, o plural é em quais lugares, também pode significar em qualquer lugar, onde quer que você vá, por exemplo. Keski, que é quantos, ken, que é como, ik, que é quando, e keman, que é a que horas, que é a que momento do dia. Klenin, que é isso? Kakali, isso é uma casa. É um exemplo de diálogo. Esse k indica é, eis que isso é, é meio que explicativo, não tem uma tradução muito clara. Não é o verbo ser, não, é uma outra coisa, é uma partícula de tópico. Tlen-tik-ne-ki, o que você quer? Neki é o verbo querer. T-ik-ne-ki, ti indica sujeito de segunda pessoa, esse czinho aí, que é o k, é o prefixo de objeto, terceira pessoa. Então, você quer o que? Tlen-tik-ne-ki. Tlen-tik-tiu-a. O que você está fazendo? O verbo fazer é tiu-a. T-ik-tiu-a, você está fazendo o que? Tlen-tik-tiu-a. Tlen-tik-tiu-a. Não estou fazendo nada. Atle é nada, niki-tiu-a. O verbo não pode vir negado aí, não tem negação dupla. Não atle também. Ak-yewat-in. Quem é ele? E o atle é o pronome de terceira pessoa, se vocês voltarem na tabela de pronomes, se não é que é o pronome de terceira pessoa na forma plena, longa. K-a-yak. Ninguém. Como expressaram a noção do verbo ser-estar, o verbo to be aí, do não atle, não existe realmente quando tem uma mera frase equacional. Se você quer falar aqui uma pessoa é tal coisa, uma coisa é tal coisa, você vai falar, simplesmente vai usar o prefixo de pessoa prefixado ao substantivo correspondente. Então, mexicatl é um azteca, um mexicano. Ni mexicatl é eu sou um azteca. A negação verbal é feita com amo. Então, amo te mexicatl, você não é mexicano, você não é azteca. Amo te mexicatl, você não é azteca. Quando você quer usar um verbo ser-estar no sentido locativo, de indicar a localização de alguma coisa, você usa o verbo ká, que no plural, quando o sujeito é plural, ele assume a forma kate. Então, ni ká, eu estou. Ti ká, tu está ká, ele está. Ti ká te, nós estamos. An ká te, etc. Então, ni kán, ni ká. Aqui, eu estou. Ni kán é aqui. Amo, on kán, ni ká. Eu não estou lá. Amo é negação, on kán é lá. Ni ká é eu estou. Eu não lá estou. Quis, mexicotica. Você está no México. O verbo ir é iáu. É um dos poucos verbos irregulares. Ele tem um plural, ele assume o tema we. Então, ni al, eu vou, ti al, é tu vais, iáu, é ele vai, mas nós vamos é ti ui. Vocês vão é anui. E eles vão é ui. No passado, ele tem a forma iá, ou ia que, no plural. Mexiconial. Eu vou ao México. O verbo ui tz é o verbo vir. Ni ui tz eu venho, mas no plural também é um pouco irregular. Ele ganha um ezinho no final, um saltilho. Ti ui tz é. Nós vimos. Anu ui tz é. Vocês veem. No passado também tem uma regularidade. Ui tzá. No total, o verbo náhuatl tem nove conjugações tempo-aspectuais morfologicamente marcadas no verbo. Ou seja, tem muita conjugação verbal. O verbo é bastante complexo, mas também é bastante regular. Os únicos verbos irregulares são esses aí, o verbo vir e o verbo ir, que o resto é essencialmente regular, embora tenha muito paradigma a ser decorado. Muitas arbitrariedades. A regularidade também não é total. Um dos mais usados é o passado perfeito. Dica tipicamente uma ação no passado, de aspecto perfeito, e ela é feita de várias maneiras. Isso que é um pouco difícil no náhuatl, porque realmente você não sabe exatamente qual paradigma o verbo vai seguir. Então o verbo coti, que é dormir, faz o passado perfeito, coti, ele dormiu. Shima, que é depilar ou barbear, vira xin. Aí não só a pedra na vogal, quanto também o m vira in, como a gente já viu em outros casos. Alguns verbos ganham o sufixo x. Então pia, que é guardar, vira pish, ele guardou. Alguns verbos ganham o sufixo k, que é muito comum com verbos terminados em o, longo, ou um verbo terminado com encontro consonantal, mais a ou i. Então ita, a gente tem um encontro consonantal, uma consoante geminada. Então no passado via itak, ele viu a si, a gente tem um saltilho, mas um s, um som de s, que é representado pelo c, na ortografia, mas o som de s. Então a gente tem um encontro consonantal. No passado fica a si, a si, a si, a si, Ele chegou, pano, que é passar, vira pano, ele passou. Então a gente tem uma frase aí, quish, itla, o tiquitac. Você viu alguma coisa? Quish é a partícula de perguntas binárias, itla é alguma coisa, ou a gente vai ver mais tarde, que é um prefixo de presente perfeito, perfectivo, ti é sujeito de segunda pessoa, ki é objeto da terceira pessoa, e o k no final indica passado. Essas fórmulas do passado ganham o sufixo ke, quando o sujeito é no plural, então tem essa diferença também. A gente viu que shima faz o passado shin, então ni no shin é eu me barbiei, aí com o prefixo no, que indica reflexivo, né? Tito shike, nós nos barbeamos. Koti, a verba dormir. Ni koti é eu dormir. Ti koti ke, daí é nós dormimos. Para formar o presente perfeito, você pega o passado do verbo e coloca esse prefixo o, que na verdade é mais uma palavra separada que vem antes do verbo, então ele vem antes do próprio prefixo de sujeito. Então a gente tem o verbo yao, que a gente já viu que no passado é ya, então quando ganha o prefixo ele foi, no presente perfeito, vira o ya. Eu fui vira o ni ya, então não é ni o ya, é o ni ya. A mesma coisa é o verbo dormir, koti, faz o passado simples koti, e o presente perfeito, o ni koti, no caso da primeira pessoa, eu dormi. O presente perfeito indica uma ação que começou no passado, mas se prolonga até o presente, mais ou menos como em inglês. O passado imperfeito é formado com o sufixo ya, colocado no verbo na forma do presente, que a gente viu no começo. Então koti é o verbo dormir, ni koti é o durmo, no presente, eu estava dormindo, eu dormia, fica ni koti ya. A mesma coisa, você dorme, seria ti koti, ti koti ya, e você estava dormindo. Quando o sujeito é plural, você coloca aquele famoso saltilho para o aglotal no final, ti koti ya, nós estávamos dormindo. O verbo ir também é irregular dessa forma aí, o verbo ir yao é huia, é huia, ou informalmente ya ya, imperfeito. O futuro é formado com o sufixo s, esse sufixo que é escrito como z, mas tem um som de s, e no plural fica s-que, então ni koti é o durmo, ni koti é o dormirei, ti koti s-que é nós dormiremos. O conceito de ter, você tem que colocar uma posposição do substantivo que você tem, você tem que colocar o prefixo de sujeito verbal no substantivo posposicionado, então a gente já viu que kali é casa, daí kale é com a casa, ni kale é eu estou com a casa, ou seja, eu tenho uma casa. A gente viu se o atl é mulher, se o awa é com a mulher, ti si o awa é você está com a mulher, ou seja, você tem mulher. Um pouco sobre a formação de palavras, a derivação de adjetivos pode ser feito com o sufixo ió, que indica que é um adjetivo que tem muito daquilo, então ashl é água, ayo é uma coisa aguada, uma coisa que contém muita água, tec é pedra, teio é uma coisa rochosa, tem também o sufixo tik, que é um pouco diferente, dá o sentido de uma coisa que passou por um processo passivo, então tetik é petrificado, nakatl é carne, nakaiô é carnudo, uma coisa que tem muita carne, então pili é filho ou criança, então pilua é com filho, com criança, pilua caiô é o adjetivo materno, ou seja, aquilo que é inerente ao que tem filho, uma pessoa que tem filho, uma coisa materna, uma coisa paterna, uma coisa relativa, a mãe é o pai. Se você não coloca o sufixo absolutivo, que forma substantivos aí, você tem um substantivo abstrato, então pilua caiô é a maternidade, ou a paternidade, ou seja, o estado de ser pai de alguém. Istak é branco, istakaiô é branquidão, branquitude, claridade. Mexica, a gente já viu que mexikatl é um mexicano, um azteca, mexikaiô é a mexicanidade, o estado de ser mexicano, o estado de ser azteca, a aztequidade de alguém. Tem outros sufixos que falam o substantivo abstrato também, com prefixo, tem uma série de estratégias que eu não vou detalhar aqui, porque o vídeo também não pode ficar tão longo assim, mas a gente já viu o verbo tlazotl, que é amar. O substantivo abstrato, amor, o conceito de amor, é expresso por tletlazotlalistli. Então é não à toa que o império azteca caiu, porque até você dizer que tem amor pra alguém, gosta pra alguém, já o cortês já cortou a garganta de metade de Tenochtitlán. Você fala, ah, meu querido amor, ah, meu querido... tletlazotlalistli. Você já engasgou, já tem muito romantismo aí. Coti, cotqui. Aí é um adjetivo que a formado também tem um sentido passivo. Coti, cotqui, alguém que já está adormecido. Miki é o verbo morrer. Miki, com a conselha de geminada, um ki, Miki, é morto. Um pouquinho de vocabulário azteca pra gente ver aqui as partes do corpo, como era, como é ainda, os aluatos estão aí até agora. Quaias, cabeça, esli, sangue, ixipi, pé, tensli, lábio, txansli, dente, nakasli, orelha, pili, literalmente é filho da mão. Pili a gente vê que é criança, né? maicli é mão, filho da mão é maipili, dedo, yakasli é nariz, istitl, unha, ititl, barriga, yolochi, coração. Um pouco também sobre a incorporação, característica polissintética, que é como várias línguas nativas das Américas, muitas palavras se compõem e se incorporam umas nas outras, né? Por exemplo, quando você quer falar que você quer fazer alguma coisa, né? Os verbos, o verbo que segue o verbo querer, querer, no português, ele vai, na verdade, prefixado ao verbo querer, em Nahuatl, então você coloca esse verbo no futuro, Nahuatl, e você prefixa ele ao verbo querer, neki. Então, miqui é morrer, miquis é morrerá, nimiquis, com o prefixo de primeira pessoa, é eu morrerei, nimiquis, neki, é eu quero morrer, kuwa, é o verbo comer, txakua, o verbo comer intransitivo, né? que esse prefixo txak indica alguma coisa, nixakua, é eu como, eu faço uma refeição, nixakua, é eu comerei, eu farei uma refeição, nixakua, neki, é eu quero comer, ou seja, eu quero que eu comerei. Você pode colocar o verbo neki no passado, você tira o i do final, pra fazer neki vira neki, eu quis, e coloca esse prefixo o, que vai lá no começo de tudo, aquele prefixo o do passado perfeito, o nixakua, neki, é eu quis comer. Por fim, a gente tem aqui os numerais. Em Nahuatl, se, ome, ei, naui, makuili, tikoase, tikome, tikuiei, tiuqnaui, matatli, kastoli, é 15, e sempowali, é 20. A numeração em Nahuatl é de base 20, então os compostos são feitos com base no 20, a partir daí. Eu espero que vocês tenham gostado, esse é um vídeo bem pesquisado aqui, me deu bastante trabalho para fazer, espero que tenha ficado legal, e vocês acham que finalmente passaram a saber como é a língua desse fascinante povo da América Central e México, os Astecas. Deixe seu like, deixe seu comentário, espero que vocês já tenham se inscrito no canal a essa altura, e a gente se vê no próximo vídeo. e aí Obrigado.